Em função da pandemia do coronavírus, o PROCON de Santa Maria suspendeu as atividades presenciais. Porém, desde o dia 27 de maio, o órgão disponibilizou um canal online para que sejam feitas reclamações. No link www.santamaria.rs.gov.br barra procom barra, é possível anexar arquivos, documentos e as provas necessárias para formalizar uma reclamação. Caso haja dificuldade de acesso à ferramenta, o suporte é feito por mensagem de texto via WhatsApp, no número 55991783621. Ou pelo telefone 5532171286. TV Câmara, a tela da cidadania.